Maria trouxe à tona o assunto do empréstimo. Alex, você acha que poderia começar a pagar o empréstimo que fiz para ajudar a abrir a empresa? Perguntou Maria com voz suave. Alex, sem olhar para ela, respondeu freamente. Mãe, isso é problema seu. Eu tenho meus próprios planos agora e estou prestes a ir para o exterior para expandir nossos negócios. Não posso ficar preso aqui. Maria sentiu como se uma daga tivesse perfurado seu coração. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Maria estava correndo contra o tempo em uma tarde movimentada. Ela dividia seu tempo entre um trabalho como caixa em um supermercado local e cuidando de sua família. Apesar do cansaço evidente em seus olhos, ela tinha uma força inquebrantável no sorriso. Pequena em estatura, mas grande em espírito, Maria correu pelas ruas movimentadas para chegar em casa após um dia exaustivo de trabalho. Ao abrir a porta de casa, o aroma de feijão cozido e empadas caseiras, que ela mesma havia preparado antes de partir, preencheu o ar. Seu marido, Caio, um homem com um grande coração e uma risada gentil, estava aquecendo o jantar. Incapaz de trabalhar devido a um problema crônico na coluna, Caio ajudava o máximo que podia em casa para aliviar a pressão que Maria sentia ao sustentar a família sozinha. Alex, o filho de 10 anos do casal, correu para a cozinha com um livro de ciências nas mãos. Mãe, você precisa ver o que aprendi hoje sobre as estrelas, disse ele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Maria, observando Alex concentrado nos livros, sentiu orgulho, mas também preocupação. Ela sabia que ele era inteligente e merecia uma educação de qualidade, mas se perguntava como poderiam proporcionar isso para Alex com suas condições financeiras. Depois de colocar Alex para dormir, Maria sentou-se ao lado de Caio na sala. Estive pensando, começou ela, o que você diria se eu tentasse um emprego como faxineira em uma escola particular? Talvez eu possa oferecer meu trabalho em troca de uma bolsa de estudos para Alex. Caio olhou para ela surpreso e um pouco preocupado. Maria explicou que havia conversado com seu chefe no supermercado sobre trabalhar meio período e que poderia compensar a diferença vendendo bolos nos finais de semana. Caio, preocupado com o esforço adicional que isso representaria para Maria, expressou sua preocupação. No entanto, Maria, com uma expressão de resiliência iluminando seu rosto, assegurou-lhe que, pensando no futuro de Alex, sentia que valia a pena. Quero que ele tenha oportunidades que nós não tivemos. Alex é tão inteligente que pode ter um futuro brilhante, disse ela. Caio pegou a mão de Maria, apertando-a com amor. Você é uma mãe incrível, Maria. Se é isso que você quer, eu te apoio. Faremos o que for preciso por nossa família, disse ele. Maria foi dormir naquela noite com o coração pesado de preocupações, mas também cheio de esperança. Ela sabia que os próximos meses seriam desafiadores, mas estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para garantir um futuro melhor para Alex. Depois de um período longo e cheio de ansiedade, Maria voltou para casa com uma notícia que mal podia esperar para compartilhar. Ao abrir a porta, seu rosto estava iluminado por um sorriso triunfante. Caio, você não vai acreditar, disse Maria, mal contendo a empolgação, conseguiu uma vaga na escola para Alex. Caio, que estava sentado no sofá tentando aliviar a dor na coluna, deu um sorriso aliviado. Isso é maravilhoso. Você é incrível. Quando Alex ouviu a notícia, seus olhos brilharam de alegria. Mãe, sério? Vou estudar em uma escola particular? Ele correu para abraçar Maria, que o recebeu num abraço apertado, sentindo alegria. Sim, meu filho. Você vai ter a educação que merece, disse Maria, acariciando os cabelos de Alex. Nos dias seguintes, Maria mergulhou na nova rotina. Trabalhou meio expediente no supermercado, limpou a escola, e nos fins de semana, dedicava-se à venda de bolos. Apesar do cansaço crescente, sua determinação não vacilou. Os anos passaram rápido para a família, trazendo tanto orgulho quanto desafios inesperados. Caio, o pai amoroso e marido dedicado, faleceu devido a complicações relacionadas à sua saúde crônica. Sua morte deixou um enorme vazio na vida de Maria e Alex. Alex, o garoto curioso e animado de antes, agora se tornou um jovem adulto que se formou com louvor no ensino médio e na universidade. A educação de qualidade pela qual Maria tanto lutou deu frutos. No entanto, ao longo do tempo, a influência do ambiente escolar privado e do círculo social mais rico começou a moldar a personalidade de Alex de uma forma que Maria nunca poderia imaginar. O jovem antes humilde e agradecido começou a adotar uma atitude mais egocêntrica e materialista. Ele se orgulhava de suas conquistas acadêmicas, mas de alguma forma tinha vergonha da origem humilde de sua família. Maria notou a mudança gradual em Alex. O filho que antes conversava com ela sobre tudo, agora parecia distante, evitando ficar com a família em diversas ocasiões. Numa tarde de sábado, enquanto Maria preparava bolo na cozinha, Alex entrou na sala. Maria percebeu a expressão do filho e decidiu que era hora de encarar o assunto que estava em sua mente há tanto tempo. Com o coração pesado, ela começou. Alex, posso te perguntar uma coisa? Alex, que estava prestes a sair, parou e olhou para ela. O que foi, mãe? Maria perguntou com a voz trêmula, mais firme. Você tem vergonha de mim? De onde viemos? Alex, surpreso com a pergunta direta de Maria, franziu a testa, claramente desconfortável. Mãe, é claro que não, respondeu rapidamente, mas seu tom era defensivo. Isso só me incomoda às vezes. Eu quero mais do que essa vida de trabalho duro e sacrifício. Eu quero um futuro diferente, não nasci para viver assim para sempre. Maria, sentindo um nó no coração ao ouvir essas palavras, respondeu de forma um tanto abrupta. Alex, tudo o que fiz foi para te dar um futuro melhor. Alex suspirou em sinal de frustração e sem paciência. Eu agradeço mãe, mas quero que as coisas sejam diferentes. Já cansei do seu mundinho de vendas de bolos e limpeza de chão. Todo mundo comenta coisas que me envergonham. Houve um silêncio entre eles. Maria olhou para o filho, percebendo o quanto ele havia mudado, e sentiu como se uma flecha tivesse perfurado seu coração. Ela se perguntou, se em algum lugar no caminho, havia perdido a ligação com o filho que criou com tanto esforço e amor. Numa tarde de domingo, Alex surpreendeu Maria ao trazer pela primeira vez um amigo para casa. Maria, com um sorriso radiante, pensou que talvez isso fosse um sinal de mudança, uma indicação de que Alex estava começando a se reconciliar com suas origens e perder a vergonha delas. O amigo de Alex, Gustavo, era filho de um homem rico e influente. Gustavo olhava pela modesta casa com um ar de desdém mal disfarçado, algo que Maria notou, mas optou por ignorar por respeito ao filho. Sentados na sala, Alex e Gustavo estavam discutindo planos para abrir um negócio juntos. A ideia é sólida, mas preciso de capital para investir, explicou Alex, claramente entusiasmado, mas também um pouco tenso. Maria, ouvindo a conversa da cozinha, sentiu orgulho e preocupação. Ela queria apoiar os sonhos de Alex, mas também temeu a pressão financeira que isso poderia trazer. Quando Alex mencionou a falta de fundos para investir, Maria, numa decisão impulsiva, mas bem intencionada, entrou na sala e disse. — Alex, posso te ajudar com isso. Posso conseguir um empréstimo no banco. — Sempre paguei nossas contas em dia e posso usar a casa como garantia. Alex olhou para Maria, surpreso e um pouco culpado. — Mãe, você faria isso por mim? Maria acenou com a cabeça, mostrando determinação. — Sim, filho, eu faria qualquer coisa para ajudá-lo a alcançar seus sonhos. Gustavo, que observava a cena, parecia impressionado, mas ainda mantinha um ar de superioridade. — Isso seria incrível, dona Maria. — Alex, você tem sorte de ter uma mãe como ela. Maria foi ao banco e conseguiu o empréstimo. Com o coração pesado, mas confiando no filho, ela deu o dinheiro para Alex. O negócio imobiliário de Alex e Gustavo começou modestamente, mas logo ganhou força. No segundo ano, já eram conhecidos em toda a cidade por suas inovações e sucesso no setor imobiliário. Maria, observando de longe, sentiu um orgulho imenso do filho. No entanto, ao contrário do que ela esperava, o sucesso e o acesso ao dinheiro mudaram Alex de uma forma que Maria nunca imaginou. Ele se tornou mais frio e egocêntrico, vivendo uma vida de luxo, frequentando restaurantes caros e festas extravagantes. O comportamento de Alex em relação a Maria tornou-se cada vez mais distante, e às vezes, até rude. Maria tentava entender as mudanças no filho, lembrando dos tempos em que Alex era uma criança cheia de sonhos e valores simples. Agora, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Uma noite, enquanto jantavam, Maria trouxe à tona o assunto do empréstimo. — Alex, você acha que poderia começar a pagar o empréstimo que fiz para ajudar a abrir a empresa? Perguntou Maria com voz suave. — Alex, sem olhar para ela, respondeu freamente. — Mãe, isso é problema seu. — Eu tenho meus próprios planos agora e estou prestes a ir para o exterior para expandir nossos negócios. — Não posso ficar preso aqui. Maria sentiu como se uma daga tivesse perfurado seu coração. — Alex, eu fiz isso por você, pelo seu futuro, disse ela com lágrimas nos olhos. Alex se levantou com indiferença. — Eu não pedi isso, mãe. — Você que quis fazer. — Agora eu tenho que ir, tenho um voo para pegar. Com essas palavras, Alex saiu de casa, deixando Maria sozinha com o coração partido e uma dívida gigantesca. No luxuoso avião particular, Alex e Gustavo brindaram com champanhe, suas risadas ecoando no espaço confinado. O céu azul lá fora era apenas um pano de fundo para seus planos grandiosos e ambições desenfreadas. — Alex, este é apenas o começo, meu amigo, disse Gustavo, levantando o copo. — O mundo é nosso. Vamos conquistar cada parte dele. Alex sorriu, o brilho em seus olhos refletindo a mesma sede de sucesso. — Isso mesmo, Gustavo. — Não há limites para nós agora. Gustavo soltou uma risada. — Falando sobre o passado, você não parece muito preocupado em deixar sua mãe para trás. Alex encolheu os ombros, despreocupado. — Ah, ela vai ficar bem. — Ela sempre consegue. — E deve estar orgulhosa. Seu filho se tornou um homem de sucesso. Alex estava completamente imerso em seu novo eu, um homem que valorizava o material sobre o emocional, o sucesso sobre os relacionamentos. — Enquanto isso, Maria caminhava pela casa agora silenciosa, cada esquina lembrando-lhe as risadas e os momentos compartilhados com Caio e Alex. A ausência de Caio, que já era uma ferida aberta, agora estava se aprofundando com a saída de Alex. Maria se viu olhando as fotos na sala, os dedos traçando os contornos dos rostos amados. — Como você pôde, Alex? — Como você pôde esquecer tudo o que fizemos por você? — murmurou Maria para si mesma, com lágrimas frequentemente embaçando sua visão. Com a dívida do empréstimo pesando sobre seus ombros, Maria sabia que precisava agir. Certa manhã, Maria armou-se de coragem e foi ao supermercado onde trabalhou durante anos. Ao entrar, as lembranças do passado vieram à tona, mas ela manteve o foco. — Bom dia, Sr. Roberto, vim perguntar se tem alguma vaga disponível. — Preciso muito de trabalho, disse ela com a voz trêmula, mas decidida. O gerente, Roberto, um homem de meia-idade com um olhar gentil, olhou para ela com surpresa. — Claro, sempre temos um lugar para você aqui. — Você foi uma das melhores funcionárias que tivemos. Maria sentiu um alívio momentâneo. — Obrigado, Sr. — Roberto. — Estou disposta a fazer o que for necessário. Quando voltou para casa, decidiu voltar a vender bolos e tortas. Passou as noites preparando receitas que Caio tanto adorava. Cada bolo era uma recordação, cada bolo uma história. — Caio, você ficaria orgulhoso de mim, certo? Ela conversava com a foto dele, procurando algum consolo nas lembranças. Os dias viraram rotina de trabalho no supermercado e às noites cozinhando bolos. Apesar do cansaço, Maria encontrou forças na necessidade de se manter firme para enfrentar a dívida e a traição de seu filho. — Sobrevivi a muitas coisas, sobreviverei a isso também, disse a si mesma, tentando manter seu espírito forte. Em raras noites de solidão, Maria permitiu-se sentir a magnitude de sua dor e decepção. — Eu dei tudo para você, Alex. — Eu te dei o amor que qualquer criança merece e você me deixou aqui com nada além de dívidas e lembranças, as palavras saíram sussurradas, perdidas no vazio da casa. Durante o dia, enquanto Maria trabalhava no caixa do supermercado, um jovem com roupas surradas e aspecto cansado se aproximou. Com apenas um saco de pão nas mãos, quando passou o pão pelo caixa, ficou claro que ele não tinha dinheiro suficiente para pagá-lo. Então, hesitante, começou a devolver os pães. Maria olhou para o jovem, e sem hesitar, tomou uma decisão rápida. Abriu sua própria carteira e tirou o dinheiro necessário para cobrir o que faltava. — Aqui, me deixe pagar o resto, disse ela, estendendo o dinheiro ao menino. O jovem olhou para Maria, com os olhos cheios de lágrimas. — Não sei como agradecer, isso é tudo que eu teria para comer nos últimos dias. — Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Maria sorriu gentilmente, enquanto seu coração se aquecia um pouco com a gratidão do garoto. — Não se preocupe com isso, todos nós precisamos de ajuda às vezes. — Eu só quero que você tenha algo para comer. Ao final daquele cansativo dia de trabalho, Maria voltou para casa pelas ruas tranquilas da cidade. — Seus pensamentos ainda estavam naquele jovem pobre que ela havia ajudado anteriormente, pagando o pão que ele não conseguia comprar. — A lembrança do olhar agradecido dele não saiu de sua cabeça. — Quando virou a esquina, a cena que se desenrolou diante de seus olhos a fez parar. Era o mesmo jovem, sentado na calçada sozinho, envolto na luz fraca de uma vela. Ele estava em um pequeno momento de gratidão, com os olhos fechados e as mãos juntas, murmurando uma oração silenciosa. Ao seu lado, alguns sacos gastos e o saco de pão agora aberto. Emocionada, Maria observou o jovem mordendo um dos pães com evidente fome. Sentou-se ao lado dele na calçada, mantendo uma distância. — Meu nome é Maria, prazer em conhecê-lo. — O que aconteceu com você? — Por que você está nesta situação? Perguntou ela, genuinamente preocupada. O jovem olhou para baixo, hesitando por um momento antes de começar a contar sua história. — Muito prazer em conhecê-la, dona Maria. — Meu nome é João, hoje completo 19 anos. Minha mãe me expulsou de casa quando eu era criança, começou ele, com a voz pesada e tristeza antiga. Ela nunca quis um filho e sempre foi muito dura comigo. Eu nunca soube quem era meu pai. As palavras eram pesadas, carregando o peso de anos de dor e rejeição. Ele continuou contando como preferia a incerteza das ruas à crueldade do lar que deveria ser seu refúgio. — Na rua, pelo menos, aprendi muitas coisas, disse ele com um tom de orgulho na voz. — Sempre frequentei a biblioteca pública, em busca de conhecimento, já que a escola era um luxo que eu não poderia ter recolho lixo reciclável para sobreviver, e apesar dos meus esforços para pedir uma chance, ninguém nunca me deu uma. Maria sentiu um nó no coração ao ouvir essas palavras. As lágrimas brotaram de seus olhos, não só pela tristeza da história do jovem, mas também porque ela se lembrou de Alex. Em primeiro lugar, feliz aniversário, João. Muitos anos de vida. — Mas não posso imaginar como uma mãe poderia fazer isso com seu filho, disse Maria, com a voz embargada de emoção. — Meu filho foi embora, mas em nenhum momento eu o teria abandonado assim. — Sentada ao lado do jovem na calçada, Maria sentiu um impulso repentino. — Olhando para ele, ela disse simplesmente. — Você poderia ficar alguns dias na minha casa, se quiser. — Não tenho muito, mas quem tem Deus sempre tem o suficiente no coração. Ela sorriu levemente, uma expressão de genuína bondade em seu rosto. — Você poderia me ajudar com algumas tarefas. — Eu faço bolos para vender, não é muito, mas é o que eu sei fazer. — Até você arrumar um emprego, você poderia até me ajudar lavando louça. — O jovem olhou para ela, surpreso e comovido com a oferta. — Maria continuou explicando mais sobre sua própria vida. — Você pode usar todas as roupas do meu filho. — Ele não levou quando saiu do país. — Depois de tudo que fiz por ele, ele decidiu seguir seu caminho e acabei ficando sozinha. Sua voz era firme, mas havia um toque de tristeza em suas palavras. — Isso parece ótimo, dona Maria. — Mas eu nunca incomodaria a senhora dessa maneira. — Vejo que seu coração é enorme, mas não posso aceitar, disse João, cheio de gratidão. — Você não me incomodaria, garantiu Maria. — Na verdade, acho que seria bom ter alguém por perto que pudesse usar as coisas do meu filho, pelo menos até que você encontre seu próprio caminho. Meses se passaram desde que João aceitou a generosa oferta de Maria e se instalou em sua modesta casa. — Juntos, mergulharam no mundo da confeitaria, vendendo bolos e tortas nos fins de semana em uma pequena banca montada na frente da casa. Com o tempo, João mostrou-se não apenas um ajudante dedicado, mas também um talentoso confeiteiro em ascensão. Com suas habilidades e dedicação combinadas, as vendas começaram a aumentar. João trouxe ideias frescas e criativas para os produtos, enquanto Maria compartilhava suas receitas de família e sabedoria culinária. Logo, suas iguarias se tornaram populares entre os moradores locais, e a pequena banca se transformou em um ponto de encontro para os amantes de doces da comunidade. Maria e João trabalhavam incansavelmente e o negócio começou a prosperar, então, eles viram seus esforços sendo recompensados não apenas com lucro, mas também com reconhecimento e gratidão daqueles que provavam seus produtos. Um dia, enquanto Maria e João estavam ocupados preparando uma grande encomenda para um evento local, um carro familiar estacionou em frente à sua confeitaria improvisada. Maria levantou os olhos, surpresa ao ver seu filho Alex parado ali, com uma expressão de vergonha e arrependimento estampada em seu rosto. Alex? Maria murmurou, mal conseguindo acreditar no que via. Oi mãe, disse Alex com uma voz vacilante. Precisamos conversar. Ela hesitou por um momento, mas então abriu a porta e convidou Alex para entrar. Dentro da confeitaria, Maria ouviu a história de seu filho. Alex confessou que havia sido vítima de um golpe cruel por parte de seu suposto amigo, que o havia deixado sem dinheiro e falido. Ele admitiu que havia cometido erros terríveis e que agora estava enfrentando as consequências de suas ações. Eu sei que não mereço seu perdão, mãe, disse Alex, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu fui egoísta e ingrato, e agora estou pagando o preço por isso. Mas, por favor, me dê uma chance de fazer as coisas certas. Maria olhou para seu filho, vendo a dor e o arrependimento em seus olhos. Ela sentiu uma mistura de emoções, mas acima de tudo, sentiu o amor de mãe que nunca havia desaparecido. Alex, disse ela suavemente, colocando a mão sobre a dele. Eu estou magoada com o que aconteceu, mas você ainda é meu filho. E eu sempre estarei aqui para você. Alex olhou para ela, incapaz de conter sua gratidão e alívio. Maria sorriu. E assim, com o apoio de sua mãe e a ajuda de João, Alex começou a reconstruir sua vida. Ele trabalhou lado a lado com Maria na confeitaria, aprendendo com ela e contribuindo para o negócio deles de todas as maneiras possíveis. Se você estivesse no lugar de Maria, quais palavras você usaria quando Alex chegasse pedindo perdão? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.